Meninos e meninas, boa tarde. Sou a Anitta 1. Hoje eu vou ensinar pra vocês esse bordado aqui, ó. Nós vamos acabar de fazer ele, tá? Aqui vocês vão precisar do tecido em próprio pra vagonite, né? Esse meu aqui é 36 cm de comprimento com 13 de largura. Vocês vão precisar da linha, né? A minha creia é 125, mas pode ser qualquer creia que você tiver. Tesoura, né? E a agulha que vocês vão precisar, ó. Pode ser agulha de costura mesmo. De vocês costurar na mão, né? Que passa a linha dentro, ó. Aí vocês pegam e podem fazer, tá? Vamos começar aqui. Agora nós estamos fazendo o lado de cima, tá? Eu já fiz esse lado de baixo aí. Aqui pra mim é o lado de baixo. A gente tem esse daqui que tá feito. Esse aqui é o lado de lá e o lado de cima. Pra mim aqui, né? Do modo que eu tô aqui. Aí vocês passam aí. A linha, vocês podem medir uma vez e meia, quando tá assim pequenininho, uma vez e meia, tá? Depois aí vai aumentando. Ó, aqui nós pega reto, ó. Quatro pontos, cinco pontos, seis pontos, sete pontos, oito pontos, nove pontos, dez pontos, onze pontos. Deu onze pontos. Doze, treze pontos entrei no motivo. Ele é facinho de fazer, é bem gostosinho de fazer. Aí agora nós sobe aqui, ó. E vamos pegar cinco pontos, ó. Cinco pontos aqui, ó. Aqui pegamos cinco. Agora nós desce, vamos pegar os doze pontos de novo, ó. E fazer, ele fica bem bonito pra vocês pôr na toalha, né? Só que vocês tem que medir o meio da toalha. Não pode ser aquela toalha furadinha, que aquela lá já é própria pra bordar ele. Então, é mais fácil ainda. Né? Agora, se vocês for pôr naquela toalha aqui, que vocês gostam de pintar. Tanto os meninos, como as meninas. Aí fica melhor ainda, tá? Pra vocês poderem fazer. Agora nós sobe aqui, ó. Pegar cinco pontos aqui, ó. Cinco pontos. Agora nós desce aqui, ó. Esse daqui eu já ensinei a fazer, tá? Já mandei o vídeo pro canal. Aqui embaixo agora, pega os doze, ó. Os doze pontos. Pega os doze pontos aqui. É pra vocês fazerem aí. Vocês podem pôr também na frente de uma capa de almofada. Vocês pegam, compra o tecido e faz a almofada. E coloca ela bem no meio da capa assim. Mas fica muito bonito. Né? Ó. Mais pra cá, né? Pra vocês verem aí. Que nós pega cinco. Né? Pra ver, né? Pega cinco. Agora nós desce aqui, ó. Pega três, quatro, cinco, seis. Seis pontos. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. São doze pontos aqui. Agora nós desce, pega aqui pra saída, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, dez pontos. Que vocês tem que deixar aqui, porque depois vocês tem que cortar. Pra deixar a margem de vocês, de um centímetro e meio pra vocês dobrar. Pra vocês fazerem a costura, tá? Aí vocês põem a passafita. Põem um barradinho em gris. Põem o que vocês gostar aí que tiver, que vocês tiver. Que vocês tiver em casa ou vocês comprar, vocês colocam. Ó, agora vamos pegar aqui de novo, ó. Aqui é o começo. Quem trabalha com a mão direita, vai da direita pra esquerda. O lado esquerdo. Quem tem, quem tem, trabalha com a mão esquerda, vem da esquerda pra direita. Então, pode bordar também do mesmo jeito, tá? Agora, aí vem fazendo, depois vira o bordado. Ó, deixa a linha aqui, né? Deixa a linha ali. Agora nós sobe aqui, ó. Pega tudo, ó. Agora, aqui... Na esquina que nós tá fazendo, vai aumentando. E lá, quando chegar no motivo, vai diminuindo um ponto, tá? É facinho. O ponto indica como é que vocês têm que fazer, tá? Muito fácil. Ó, as meninas lá do Pioí, que moram no Pioí, no Ceará, pra lá, elas escrevem no meu canal, fala pra mim que lá não tem esses tecidos pra vender, pra fazer. E elas gostam muito de querer bordar. Ó, nós fizemos com cinco, agora vamos fazer com seis pontos. Ó, pegar seis pontos aqui. Agora, esse meio, esse meio aqui que nós vai fazer, ó. Ele vai só diminuindo agora, ó. Agora, ele diminui, nós vai fazendo, vai diminuindo. Por isso que não tem como fazer a metragem da linha. Vocês têm que ter uma base aí pra medir, conforme o comprimento do tecido de vocês. Porque não tem como falar a metragem. Se vocês gostarem do vídeo, dê um like pra mim. Inscreva no meu canal. Compartilha com amiga e amiga. Disca lá no sininho pra receber todas as notificações. Né? Pra vocês me ajudarem aí no meu canal, pro crescimento do canal. E Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Ó, aqui nós vamos pegar. Ó, peguemos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que são seis, né? Seis pontos, porque nós pegamos cinco. Ele começa com quatro. E depois vai pra cinco e vai aumentando. Agora, nós desse aqui, ó. Vamos pegar o meio de novo, ó. O meio aqui. Aqui nós pegamos o meio, ó. Vai entrar no outro. No outro motivo. Eu vou andando com o tecido aqui pra mostrar. Pra vocês verem bem, porque aí tem menino que fica bravo. Por favor, põe aí. Põe o começo desse bordado, você só põe no meio. Aí eu tenho que... Aqui nós pegamos seis. Aí eu tenho que, né? Que arrastando o bordado até onde vai. Mas é muito bacana, é muito gostoso, é... Falar com vocês, fazer o bordado, né? É muito gostoso. Mas daí eu vou arrastando o bordado, né? Pra elas verem aonde que vai o bordado. Mas eu coloco os vídeos todos no canal, desde o começo ao final, finalizado. Pra você ver. Mas tem hora que elas acertam no que tá finalizado, aí elas ficam bravas. Elas ficam bravas comigo. Mas é uma benção. Teve um menino esses dias... Eu falo menino, né? Rapaz aí de... Trinta e poucos anos, são meninos. Aí eu fui, ele escreveu pra mim e falou assim... Escuta aqui. Você não... Você não fala, metrote? Você não fala o material que vai? Aí eu falei... Tem que falar, né? Ela vai lá. O tecido, vai a linha. A agulha. A tesoura, né? Que é pra cortar. Porque vai cortar com o que, né? Tem que cortar. Aí, agora vamos começar aqui de novo. Aqui nós pega do começo de novo. Mas é muito bom fazer. Aqui é uma terapia. As pessoas que tem depressão, carro-serviço. Ou mesmo pros meninos e as meninas que é... Que é... Que estuda, né? Então, faz os estudos primeiro, depois... Aí vai fazer o bordado, caçar alguma coisinha pra fazer, né? Pra ocupar a mente. Isso aqui é muito bom. E a saúde também, né? Aqui nós pega todos, ó. Aqui no outro motivo. Chegamos aqui, né? Aqui nós para ele. Agora, vamos aqui subir aqui. Ele fica lindo de pôr ele pronto. Tô fazendo no verde, mas vocês fazem na cor que vocês quiserem. Ó, nós fizemos com seis. Agora, não vai fazer com sete pontos, ó. Aqui só vai aumentando, tá? O pontinho já fica no jeitinho pra você colocar a agulha, ó. Pra passar a linha dentro dele. Tem tecido que ele... Você pode trabalhar em ter no avesso dele que... Só que não aparece, sabe? O bordado não aparece embaixo. Isso aqui não aparece o bordado de embaixo. E tem tecido também que você borda também por baixo dele. E não aparece também por baixo. Tem os pontos já prontinhos pra você pegar também. Agora, aquelas toalhas furadinhas... Aí elas não, elas aparecem o bordado, né? Aí elas aparecem o bordado. Agora nós vai subir... Nós vai pegar sete pontos, tá? Sete pontos aqui, ó. Pegamos sete. Aqui ele nós pega todos, só vai fechando ele, né? Então é fácil. Agora nós sobe de novo aqui, ó. Vou pegar sete aqui, ó. Tá aqui. Agora nós desce aqui, ó. Pega todos os pontinhos aqui, ó. Peguei todos os pontinhos aqui embaixo. Não é tiro não, viu? É bomba que o pessoal sorta agora no meio de julho. É festa junina ainda, né? Julina, né? Não é junina. Então... Vocês viram algum barulho? Vocês ignoram aí, porque... É nada aqui, pegamos tudo, ó. Saímos aqui, tá? Olha lá. Olha lá, ó. Saímos todos aqui. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um.